Uma jovem estudante de medicina morreu durante um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira, 10 de julho. O acidente aconteceu quando a jovem retornava de Salvador para Guanambi. Ana Beatriz Pereira de Santana, de 23 anos, estava em um ônibus de turismo que foi atingido lateralmente por um caminhão. O acidente aconteceu na rodovia BA-026, trecho conhecido como Curva da Morte entre os municípios de Nova Itarana e Planaltino, na Bahia. O ônibus de uma empresa de turismo seguia de Salvador para Guanambi com 41 passageiros, quando foi atingido lateralmente por um caminhão que estava carregado de maracujá, que seguia no sentido contrário. Os veículos, após a colisão, tombaram as margens da rodovia. A jovem Ana Beatriz, passageira do ônibus, não resistiu e veio a óbito. Segundo informações, outros dois passageiros sofreram ferimentos leves. O corpo de Ana Beatriz foi encaminhado à UML em Jequié. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens à Ana Beatriz. O corpo de Ana Beatriz foi encaminhado à UML em Jequié. O corpo de Ana Beatriz foi encaminhado à UML em Jequié.